Música Caralho, eu amo essa música. Pode aumentar? Música 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 Caralho, eu amei essa playlist. Depois você me manda ela? Aham, muito sim. Helena, eu gostei muito de te encontrar hoje na casa. E a gente podia sair mais vezes sem fazer com você. Eu amei te encontrar hoje, eu sempre quis sair mais com você. Ai, muito obrigada pela carona. É de sonho. Música Não há cabeça Que o coração não mande Nem amor Que o ódio Não desande Não há cor Que o perdão Não esqueça Nem humor Que nunca Se aborreça Alô Oi, é a Rebeca Oi, tá tudo bem? Eu vou te dizer alguma coisa? Se esqueceu, só a jaqueta no carro. Tem como você descer aqui buscar? Nossa, eu nem percebi Sobe aí Ah, não precisa. Eu posso entregar outro dia Não, Regina. Sabe sim, eu vou liberar pra você, tá bom? É só virar pra esquerda Tá bom Já vai Oi Tá com essa jaqueta Nossa, muito obrigada. Você é quem quer? Quase, né? Música 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 Mas e você, gosta dessa música? Eu amo essa Eu acho Desenvolvido Muito bem e triste Mas Acho que é Por isso que eu gosto Pela verdade Coloquei essa música Porque me lembra você Por isso que é filho da puta mesmo, né? Mas ele faz música Sim Desculpa O que é filho da puta Eu não posso perguntar Mas aquele cara que tá roxinho É o juiz Ele é Mas ele se veio buscar Hoje aqui Ele veio aqui Essas horas E você ainda pode se ver? Deus me livre Eu não quero saber Ele não pode me ver Mas e você? A saída também Então já faz um tempo Eu fiquei bem feliz que você esqueceu o seu dia aqui no meu carro Ah é? Por quê? Porque Porque daí eu teria uma desculpa pra subir aqui Eu nunca fui tão grata por você ter esquecido Me desculpa Tá tudo bem Não, não Eu vou embora Tá tudo bem Me desculpa Eu acho que é melhor eu ir embora Então fique só um pouco Não Eu acho que eu tenho que ir pra casa Tá tudo bem Eu tenho um tempo Eu gostaria que você ficasse Pra fazer com que eu não acabei Tá bom Fique à vontade Você está no sofá Já volto Desculpa Não tem isso Não choro Meu segredo é que sou rapaz esforçado Fico parado Calado Quieto Não corro Não choro Não converso